Finalmente veio aí o trailer oficial de Zombies 3 e temos várias novidades e bombas desse filme. Parece que temos visitas. Ele já chega no Disney Plus pra gente no dia 15 de julho. E temos várias imagens dos aliens que vão ser os protagonistas desse filme. Então vem comigo aqui pra mais um Jornal da Torre cheio de surtos. E bora conferir todas as novidades de Zombies 3. Roda a vinheta. Oi pessoas e naves mães, beleza? Eu sou a Mandy, sejam bem-vindos a Dear Mandy. E mais um vídeo aqui de surtos, bombas e novidades. Porque finalmente temos novidades de Zombies 3. E assim, muito pertinho do lançamento que já chega dia 15 de julho pra gente. Então se você curte essas notícias quentinhas, não esquece do seu like pra eu continuar trazendo tudo em primeira mão pra vocês. E também não se esquece de se inscrever no sininho pra você não perder nenhuma futura novidade. E pra quem não sabe, eu publiquei o livro Diário de uma Princesa Desastrada. Que é um conto de fadas por meio de um diário ilustradinho, coloridinho, muito fofo. Pra saber mais sobre, vem aqui no link da descrição. E finalmente Zombies 3 tá chegando! Uhul! O filme vai estrear diretamente no Disney Plus no dia 15 de julho. E também vai estrear nesse dia aqui no Brasil. E o trailer oficial já chegou e trouxe várias bombas novas pra gente envolvendo Zombies 3. Então bora que assistir juntinhos. E Disney Plus sempre arrasando e já sai o trailer dublado. Então bora assistir dubladinho aqui. Em 3, 2, 1, play! Vibra Carvalha maravilhosa! Irmãos, zumbis e lobisomens estão todos no mesmo time. Vibra! Vibra! No futuro, parece brilhante. Pra sempre. A gente vai ficar junto? Pra sempre. Focos! Oh não! Parece que temos visitas. Uhul! Olha essa nave! Temos outra vez. Meu Deus! Então que uma vez que foram as telhas brotaram em Cibro, que nossa Pedra da Lua foi roubada. Eles devem estar aqui pra me clonar. Pra criar uma força de torcida imbatível. Acertei. Não aqui pra aqui. Esses telhas raibosas podem não nos entregar. É a coisa mais preciosa. Ninguém vai mexer com a nossa batilha! Isso aí, Willa! Temos que achar a coisa mais preciosa. Nossa, a batilha não vai cair, senhor. Esses aliens estão aqui pra pegar o que é nosso. Tô bom! Anderson! Me ajuda! Eita! Já vi que Zombies 3 promete muita treta. E olha isso, gente! Ai, que sol volta aqui! E assim, só com esse trailer, já tô com as expectativas lá no alto que esse vai ser o melhor filme da franquia até agora. Mas bom, aqui pelo trailer a gente vê que de fato lobisomem, zumbis e humanos estão tentando viver juntos em harmonia. E todos convivem juntos ali no Seabrook High, como o Zed narra pra gente. Bem-vindos de volta a Seabrook. Humanos, zumbis e lobisomens estão todos no mesmo time. Então o Zombies 3 vai se manter na mesma linha dos outros que a gente tem o Zed e os outros personagens narrando a história, assim, olhando direto pra câmera, o que eu acho muito legal. Eu sou o Zed. E é... Eu sou um zumbi. E aqui a gente tem uma galera comemorando e torcendo ali pelo time de Seabrook. Tipo aqui que tem um Zed e o Winter comemorando juntinhos. E de acordo com as sinopsis, nesse terceiro filme, Zed e a Addison estão entrando pro último ano da Seabrook High. E o Zed tá esperando uma bolsa de estudos pra atletas que vai fazer ele ser o primeiro zumbi a entrar numa faculdade. E a Addison tá se preparando pra primeira competição internacional de She Leaders que vai acontecer lá em Seabrook também. Então essas ceninhas mostram isso pra gente, que são as ceninhas iniciais do filme antes de toda a treta acontecer. E outra coisa interessante é que o Zed virou uma celebridade. Tem cartazinho, fãs e todo mundo tá amando o Zed. Aqui a gente vê que ele tem uma porrada de fãs, todo mundo segurando plaquinha, nós amamos o Zed. Inclusive ele tem até um boneco dele, olha só isso, e uma placa escrita, excepcional Zed. O garoto vira uma celebridade e tá todo mundo torcendo pra ele. E não é pra menos, já que como a gente viu, ele vai ser o primeiro zumbi a entrar numa faculdade. Então eu acho que todo mundo tá feliz por isso e torcendo pra ele conseguir. Mais uma parte que derreteu meu coração foi essa aqui. A gente vai ficar junto pra sempre. Maior casal de todos sim. Mas aqui a gente tem mais um momentinho desse baita evento que eles estão participando. Tudo lindo e maravilhoso, até que os aliens me chegam. De acordo com a sinopse, toda parte desse Brook será abalada com a chegada de três aliens adolescentes. Só que eles vieram completamente em paz e querem ensinar paz pros humanos também. Só que no primeiro momento, né, a galera ficou bem assustada, porque parece que eles não vierem em paz coisa nenhuma não. Já me chega assim, tacando o raio, derrubando os trens, tacando fogo e quebrando a cidade. Como assim vieram em paz? Mas pode ter sido sem querer, né, já que a sinopse prometeu pra gente que os aliens vieram em paz. Mas a galera fica super assustada. Vem polícia, os lobisomens já ficam em posição de combate, prontos pra voltar. E a Willa até comenta o seguinte. Da última vez que foram as terras brotaram em Seabrook, nossa pedra da lua foi roubada. Isso faz referência lá à história que a gente conhece em Zombies 2. Onde uma galera de fora chegou, roubou a pedra da lua dos lobisomens e todo o caos começou. Só que uma coisa muito curiosa que eu percebi na nave lá dos aliens, é que aqui tem um baita cristal embaixo. Olha só isso. Será que isso faz parte da nave ou eles já conseguiram roubar a pedra da lua de Seabrook? Segura isso na cabeça que já já a gente vai teorizar sobre isso. Por que com a chegada dos aliens, a própria galera de Seabrook começa a teorizar? A Willa acha que eles estão ali pra roubar a pedra da lua. Já o Bucky acha que os aliens vieram pra clonar ele. Porque ele é perfeitinho, sem defeitos, né gente? Só que não. Eles devem estar aqui pra me clonar. Com certeza, Bucky. Com certeza. Mas aqui nesse momento temos mais ceninhas desse momento que parece ser o campeonato de cheerleaders. Então eu mantenho a minha teoria lá do meu primeiro vídeo, que eu acho que os aliens vão chegar bem no meio desse evento. Já que aqui tá todo mundo arrumadinho e com as roupas e uniformes de Seabrook. Então eu acho que os aliens vão chegar bem aí. Até que finalmente a gente conhece os nossos queridos. Eu acho. Aliens. E o curioso é que quando eles aterrissam, a gente tem 10 aliens aqui. E não apenas os 3 que a sinopse mencionou. Então eles vieram pra Seabrook assim com o bondizão mesmo. Mas eu acredito que os 3 adolescentes que vão descer de fato lá em Seabrook, que vão participar da história. E nossos 3 protagonistas aliens são essas lindezas aqui. Aspen, Ali e Alan. E Alan é o nosso querido Matt Connett, o EJ, lá de High School Musical. Já a Ali tá sendo interpretada pela atriz Kira Tantal. E Aspen é alien não binário. E Terry Hill também é uma pessoa não binária, o que é muito legal. E uma bomba incrível que tivemos recentemente é que a Nave Mãe também vai ser uma personagem. Ela vai ter falas e vai se comunicar. E a voz será feita por nada mais nada menos do que Rufal. Olha só o ícone que vai estar nesse filme. Mas voltando aqui pro trailer, eu acho que quando os aliens chegarem, eles vão chegar cantando musiquinha, porque aqui parece que eles estão dançando, ó. Não parece que eles estão numa ceninha de dança. Então eu acho que quando os aliens chegarem, a gente vai ter uma musiquinha de apresentação deles. E aliás, uma das minhas músicas favoritas de zombies é a música de apresentação dos lobisomens. Então será que aliens vai superar a apresentação dos lobisomens? Tô curiosa. E parece que a Will é a mais incomodada com os aliens, porque mais uma vez ela questiona. Estão aqui pra quê? E eu acho que isso é o medo dela em relação à Pedra da Lua. Já que os lobisomens têm toda essa responsabilidade com a pedra e que é super importante pra eles também. E aqui a gente tem uma ceninha dessa galera que tem muita coisa pra gente analisar. Porque olha só, lá atrás parece que a nave se dividiu em mais partes. A gente tem a nave mãe grandona com esse baita cristal na ponta e algumas naves menores ao redor. E é aqui que eu volto a minha teoria sobre esse cristalzão na nave mãe. Eu não acho que eles já roubaram a Pedra da Lua, já que aqui eles acabaram de chegar. E a Will questiona se eles vão roubar a pedra no dia seguinte. Então eu acho que eles não roubaram. Então isso indica que essa pedra faz parte da nave e já tava com eles. E elas parecem muito com a Pedra da Lua. O que comprova ainda mais a minha teoria antiga de que eu acho que os aliens vão ter uma baita ligação com essa pedra. E eu acho muito que eles têm ligação com a origem da Pedra da Lua, da Nitz e Brook. E encontraram uma poderosa fonte de energia. E por isso, toda a aliação que a Addison tem com essa pedra e com a magia da Lua também. Eu acredito que pode nos levar até a Pedra da Lua. Acredito que você é a grande alfa. Inclusive, lembra lá do final de Zombies 2? Sinistro. Pois bem, o cabelo da Addison brilha em azul. E olha só a cor do cabelo dos aliens. Isso mesmo, azul. Do mesmo tom que o cabelo da Addison brilha. Pra mim isso já era certo, mas agora eu tenho certeza absoluta. Addison é mesmo um alien. Mas calma que antes da gente achar mais pistas disso no trailer. A gente tem esse momento aqui onde a gente vai ver que os aliens já vão chegar se entretando com a galera. E aqui o Yacht tá tentando bater num alien, mas na verdade levou uma bela de uma porrada. Mas são apenas os lobisomens que partem pra luta. Os zumbis também vão e aqui o Zed até desliga o relógio dele pra liberar o celular do zumbi. E a gente pode ver que outros zumbis fazem o mesmo pra lutar contra essa galera nova. E aqui temos Alan e Ali conversando de que aqueles seres raivosos não vão entregar pra eles a coisa preciosa. Esses seres raivosos podem não nos entregar sua coisa mais preciosa. Guarda-se coisa preciosa na cabeça que a gente volta a falar sobre isso. Ninguém vai mexer com a nossa matilha. E aqui a gente tem a Willa mais uma vez botando moral. Mas o legal dessa parte é o Alan tocando no carro e tomando um bate de choque. Parece que os aliens vão começar a explorar a cidade e conhecer ali as coisas humanas. Aliás, a Ali tá ali de boas tomando um sorvete. A Ali é das minhas. Temos que achar a coisa mais preciosa. E essa é outra parte curiosa, porque a gente tem a Ali mostrando um anel bem curioso pra galera. E acredito que essa parte seja ela mostrando a tecnologia e os poderes que os aliens têm e tudo mais pra tentar ganhar a confiança de todo mundo. E depois Aspen fala que os aliens precisam encontrar a coisa preciosa. E a minha teoria é que essa coisa preciosa que os aliens tanto falam é nada mais, nada menos do que a Addison. Porque, né, gente, olha a bonita minha abduzida no final. Tocamos! Addison! Me ajuda! E eu acho que ali dentro da nave junto com os aliens, a Addison vai finalmente descobrir quem ela é. E é aqui que volta a minha teoria. Porque ali dentro eu acredito que eles vão contar a verdade pra ela que a Addison tem procurado, né, nesses três filmes. E talvez ela seja uma coisa super importante e especial que os aliens estejam procurando muito. E por isso eles vieram na Terra atrás dela e abduziram. E outra coisa que comprova que a Addison é uma deles são as bonecas de Zombies 3. Mais uma vez, as bonecas da Hasbro entregando tudo. E só dá uma olhada nessa Addison. Ela vai ter um baita cabelão azul, então o cabelo da Addison vai, sim, magicamente crescer. E, claro, o cabelo dela vai ser azul. Exatamente como o dos outros aliens. Além disso, ela tá com a mesma roupa dos aliens e o mesmo estilo de maquiagem. E o nerd já tem a Meg Donnelly nesse figurino maravilhoso. Ou seja, ela aparecerá no filme desse jeito e eu tô apenas o surto. Porque, nossa, a gente vem teorizando que a Addison é a Ali desde o quê? Desde Zombies 2, que tem já o quê? Mil anos. Então é muito gostoso ver que realmente era isso o tempo todo. E que a gente vai finalmente ver a Addison achando o seu cantinho e achando o seu lugar. Ela não é nosso lobisomem. Então eu acho que não tem nem dúvidas nenhuma mais. A Addison é uma Ali e nesse terceiro filme ela vai finalmente entender por que ela tem o cabelo branco, o que ela é e onde ela pertence. Ou seja, ela é uma Ali, pertence às galáxias e aparentemente ela é uma pessoa muito importante pra essa galera. Temos que achar a coisa mais preciosa. Então eu tô muito curiosa pra descobrir a função da Addison. Nisso tudo é por que ela seria essa coisa preciosa. E eu ainda não tenho um bando. E pra fechar, olha só esse momentinho aqui. Freebrook faz parte da Matias pra sempre. E teoria eu acho que essa é uma cena do final do filme. Depois assim que tudo já se ajeitou. Por que que no cantinho parece que a Willa tá falando com um dos Aliens? Porque olha só a roupa. É sem dúvidas a roupa dos Aliens. Então eu acho que pela ligação que os Aliens e os lobisomens tem com a Lua, os Aliens vão pedir pros lobisomens continuar cuidando de Freebrook depois que eles forem embora. E acho que é por isso que a Willa diz o que ela diz de que Freebrook faz parte da Matias pra sempre. Uma dúvida que bate agora é... Será que a Addison depois de descobrir a verdade que ela faz parte dos Aliens, será que ela vai ficar em Freebrook ou vai embora junto com eles? Porque se a Addison estivesse ali, eu acho que os Aliens iam confiar essa missão de proteger Freebrook a ela. Já que ela seria uma parte deles que ficaria ali na cidade. Mas então por que que eles confiam isso aos lobisomens e não pra Addison? E eu acho que é porque a Addison não vai ficar em Freebrook. Assim, ela vai descobrir que ela é uma Alien, que ela não é da Terra. Pra que que ela vai ficar na Terra, gente? Que graça tem? Então assim, eu acho que quando a Addison finalmente encontrar o seu lugar, ela vai querer ir junto com eles. Eu não sei onde o Zed ficaria nessa história. Se ele iria junto, se eles iriam brigar e se parar, não sei. Mas eu tô sentindo que os zombies vai acabar com uma baita bomba dessa com a gente pra terminar com o nosso coraçãozinho de vez. Mas é isso, galera. Isso é tudo que eu acho que vai rolar aqui em Zombies 3 e a minha análise aqui do trailer. E o bom que a espera é rapidinha pra gente matar a nossa curiosidade, porque já chega pra gente no dia 15 de julho, diretamente no Disney+. E assim que o filme chegar, eu vou trazer o vídeo analisando tudinho, falando o que que eu achei com spoilers. Então, aguardem o vídeo assim que Zombies 3 lançar, pra gente surtar muito juntos. Mas é isso. Na enquanto aqui de baixo, quais são as suas expectativas pra Zombies 3? O que que você achou desse trailer? Se te decepcionou ou se aumentou o seu hype? Na enquanto isso aqui de baixo, que eu adoro ler vocês, que eu vou dar corazãozinho. E agora, não esquece seu like pra eu saber que vocês querem mais conteúdos em primeira mão. E também não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E é isso, galera. Um beijão pra vocês e tchau.